Olá pessoal, Alexandre Rodrigues, da Ampli Soluções Digitais. Estou gravando esse vídeo hoje para mostrar para vocês a última entrega que fizemos. Trata-se do site do Dr. Fabrício. O Dr. Fabrício é um advogado, ele é especialista em direito trabalhista. Ele entrou em contato com a gente com o problema de visualizações, no caso de presença na web. Ele tinha poucas visualizações na sua página no Instagram, poucas visualizações na sua página no Facebook e queria uma presença maior na web. Devido a isso, eu mostrei para ele algumas opções. Ele optou por um site on-page. Para quem não sabe, o on-page é um site onde todas as informações ficam em uma única página. Nós temos aí a parte inicial, a parte de atuação, a área de atuação dele, e a página sobre mim, onde ele coloca as informações dele. Aqui é uma página de testemunhos, as últimas postagens que foram feitas no blog. E a parte de contato. Tem aqui o link para a página dele do Facebook, do Instagram. Temos aqui o link do WhatsApp. Temos aqui o botão de ação, que é o botão do WhatsApp. Também fica sempre aparecendo o WhatsApp de cá. A parte de LGPD. No momento, não estou pegando nada de cookie, mas é bom estar sempre informando, caso seja necessário. A única coisa que esse cookie está salvando é que você clicou em continuar. O que tem de diferente? Como o Dr. Fabrício cria presença na web, só isso aqui não ia resolver. Não resolveria o problema dele. Eu ofertei para ele, então, um blog. No caso do blog, aí sim. Esse blog, eu fiz da seguinte forma. Toda sua postagem, toda postagem que for feita, ela vai ser cadastrada automaticamente nos buscadores do Google. Então, automaticamente, você criou a postagem aqui, ele já vai salvar as informações em um arquivo e esse robôzinho já vai cadastrar ele automaticamente no Google. Isso sem você precisar fazer nada. Já quebrei a cabeça para fazer isso funcionar. Então, é orgânico. Para quem não conhece nada sobre tráfego, temos tráfego pago, tráfego orgânico. Isso aqui é totalmente orgânico. Ele funciona como um jardim. Você vai ter que regar, vai ter que plantar as plantinhas para ele crescer e florescer. Aumentando, assim, a sua presença na web. Para quem estiver precisando, estou sempre à disposição. O blog é completinho. Você pode buscar por categoria, pode buscar por algum assunto. Vou ficar aqui operado. Alguma coisa que estiver no texto, ele já busca automaticamente. Ele é bem completo. Site Syncs, funcional, aparentemente simples, mas por trás dele tem muita tecnologia. Se você precisar de um advogado, fala com o Fabrício. E se precisar de um especialista digital, aí pode falar comigo. Meu nome é Alexandre, sou da Ampli Soluções Digitais. Se você puder dar uma força para a gente compartilhando o vídeo, curtindo, indicando para os seus amigos que precisam de presença na web, a gente está sempre à disposição. Obrigado e até mais. Obrigado e até mais. Obrigado.